O tempo todo, você vê as menininhas compartilhando gif de K-pop e meu Deus, o Jong 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 é incrível, ele é perfeito. Olha o abdômen dele, olha a boca dele, olha os olhos dele. Meu Deus, eu queria tanto dar pro Jong Long Long. Mas essas pessoas não se tocam que o Jong Longs, Jongs Bagos do BTS, ele não é assim de natureza. O Jongers Longers do BTS, ele faz tratamento e gasta uma puta grana.